Mais de mil policiais participaram da operação batizada de Insone. Ela foi desencadeada em 51 cidades do interior do estado, entre elas Morrinhos, Catalão e Itumbiara. O trabalho envolveu a parceria das polícias civil e militar e também do Ministério Público. Buscas nas casas de suspeitos resultaram na apreensão de drogas, armas e celulares usados na prática de crimes. A quadrilha atuava com roubos, tráfico e homicídios. Grande parte dos crimes era comandada de dentro dos presídios. As ordens eram dadas através de celulares, bilhetes e até cartas, que entravam e saíam da cadeia com a ajuda de advogados e parentes dos criminosos. As ordens partem de dentro do presídio e pessoas extra-muro executavam os crimes. Mas é importante ressaltar que alguns crimes, inclusive, são praticados no interior das unidades prisionais, tráfico de drogas principalmente. 87 mandados de prisão foram cumpridos. Deles, apenas 15 foram de suspeitos que ainda estavam soltos. Segundo a polícia, a maioria dos 87 suspeitos investigados durante a operação já estava presa e prestes a ser colocada em liberdade. E agora, com os novos mandados de prisão, os criminosos devem permanecer mais tempo na cadeia. Durante a investigação, dessa investigação da DRAC e de outros colegas, eles foram presos em flagrante de delito e, às vezes, pela polícia militar, inclusive. E agora eles permanecerão presos por um período maior, porque agora estão sendo indiciados por prática de organização criminosa.